Criada em março de 1992, a Murabi, Associação de Apoio à Autopromoção da Mulher no Desenvolvimento, trabalha principalmente em prol do empoderamento da mulher cabo-verdiana através de programas de microfinanças. Nesses 27 anos, a Murabi tem oferecido de forma sustentada, a nível nacional, serviços sociais e financeiros à população de baixo rendimento. Com especial destaque para as Mulheres-Chefes de Família, de 1994 a 2016, a Murabi concedeu 30.413 créditos, no montante de mais de 2 bilhões de escudos e tendo capacitado 8.186 pessoas em diversas áreas. Atualmente, com a nova legislação, a Murabi é uma das sete instituições de microfinanças acreditadas. Para garantir o sucesso da sua micro ou pequena empresa, não existe uma fórmula mágica, mas algumas atitudes que a podem guiar. Defina metas e objetivos claros. Tenha atenção ao equilíbrio financeiro e ao fluxo de entradas e saídas de recursos. Cresce de forma sustentável, evitando que a sua empresa fique sobredimensionada. Analise e compara os fornecedores em função do preço, qualidade, localização e prazo de entrega. Esteja preparado para atender à demanda futura. Analise os resultados. Essa tarefa é essencial na gestão das pequenas e microempresas. Cumpra com as obrigações, nomeadamente o pagamento do microcrédito concedido pela Instituição de Microfinanças. No começo, está tomando ano de 2010, quando eu comecei a abrir loja. E sempre, sem que não termina de pagar, eu também tomo outro. No 2017, através dos seus apoios, dos seus financiamentos, eu consegui abrir jardim. Tinha que agora, no terceiro ano letivo, está trabalhando. Tinha um bocadinho de necessidade, então chegando a eles, eles dão apoio, eles conseguirem aquele financiamento. Bata vai com o negócio, bata fazer o negócio, tinha que bata subir cada vez mais, bata tomar cada vez mais show, cada vez mais show. Você que é empresária, inscreva-se na AMS, CD. Mujer nos inspiração.